Coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi Só eu vim dizer, quando a alegria já era Coisas que eu só entendi, quando eu só conheci Vem me dizer, que existe um paraíso na terra Coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi Só eu vim dizer, quando a alegria já era Coisas que eu só entendi, quando eu só conheci Coisas que eu nunca entendi, coisas que eu nunca entendi Obrigado Obrigado Amém. 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 Amém.